Então vamos para mais uma jornada na prática, trabalhando com o Uber Black em São Paulo, fazendo as missões, as corridas, as dinâmicas, conclusões sobre o dia de hoje que eu falo também. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há mais de 4 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Então vamos para mais um dia na prática, onde eu mostro o meu dia, as corridas, faço aquela análise, temos aí o segundo dia de missão, vou falar também sobre as minhas horas de trabalho na minha estratégia de dezembro, fazendo um complemento daquele vídeo que eu falei sobre estratégia de dezembro. Então vamos ter tudo nisso nesse vídeo. Mas não se esqueça já de deixar o seu like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, do dia a dia, com aprendizados e também outros assuntos relacionados a finanças, ao desenvolvimento pessoal e também as novidades e notícias que eu trago sobre o aplicativo. Beleza? Então vamos para mais uma jornada. Fala pessoal, uma ótima tarde a todos. Então hoje sabadão dia 17 de dezembro de 2022, vamos iniciar mais uma jornada de trabalho, ligando o aplicativo, zerando tudo aqui, vamos lá. Então 15 horas e 15 minutos, aplicativo da Uber na tela, saldo de ontem, R$ 73,78 em 3 viagens, em 1 hora e 17 minutos online. Vamos ligar aqui então, vamos direcionar, tá botantão, vamos colocar aqui botantão, tem um destino, aplicativo, e lá é a fotinha básica. Pronto, direcionado, vamos lá, confort black flash X do habilitado, e vamos direcionar aqui, saiu o direcionamento, vamos lá, direcionado. E não tem nada, é? Aqui não está atualizando, ah, está atualizando. Aí o dinâmico já está aí já, dinâmico já está aí, vamos zerar aqui, tudo zerado também, e vamos para a luta, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta. Bom gente, voltamos agora, meia noite e 24, já estamos na madrugada, vamos ver como que fomos nas corridas até hoje, ó. 21 viagens, que não é 21, são 18 na verdade, né? 437 e 36, vamos ver aqui, ó. Promoções, 35 reais, é tudo de turbo, então vamos lá, 437, menos 7378, ó, até agora 36358. 9 horas e 17, curiosamente, pelo dia anterior, foi 1 hora e 17, se não me engano. Então, vai dar aí, 8 horas online, 8 horas online. Vamos dividir por 8 para ver quanto que está dando, ó. Não está ruim não, a média, ó, 45 reais e 44 centavos de ganhos por hora, apesar que não estamos pegando muita dinâmica não, gente, ó, está aqui para vocês. Teve até momentos que deu uma parada e ficou devagar, vamos ver aqui, corridas. Eu comecei 3 e 15, ó, a primeira corrida que eu peguei foi 16 e 34, depois de 1 hora e meia praticamente, né? Aliás, 16 e 39, né, que eu peguei, quase 1 hora e meia. Vamos lá então, ó, consolação, ó, do Brás eu peguei, ó, primeira corrida eu peguei lá no Brás, para a consolação, depois Santa Cecília, Cortinha, Higienópolis, Barra Funda, aí fui para a Zona Oeste, Barra Funda, Água Branca, algumas dinâmicas pequenas, ó. A noite começou a aparecer umas dinâmicas pequenas, ó. Fui até Moema, fui para a Vila Olímpia, então passava na Vila Mariana, depois fui para a Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Itaim, ó. Odei bastante lugares, ó, mas nada de dinâmica, ó. Fui pegando as corridas curtinhas também, ó, porque não tocava. Consolação Pinheiros, ó, Alto Pinheiros também, Perdizes, as corridas boas, ó, de bom rendimento, então isso que ajuda bastante. Essa é a vantagem do Black, pega uma corrida curta, né, o valor, dá um valor alto por km, então a gente acaba rodando menos, fazendo um valor maior. Então, estamos na madrugada, pelo movimento parece que teremos bastante dinâmica, vamos ligar aqui para ver, toca alguma coisa. É o Black e o Comfort, para ver a dinâmica do X, ó, já estou com o Comfort, mas não. Vamos iniciando a nossa madrugada, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 5 horas e 39 minutos, estamos aqui na Marginal, aqui no posto Boxer, né, e vamos ver como foi a madrugada. Demorou a dinâmica, mas ela apareceu no final da nossa jornada, no início do dia, depois das 4 da manhã. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois das 4, eu fiz 74 reais e 10 centavos, apenas duas viagens, ó, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Está desatualizado aqui, aí, pronto, atualizou. Estava com a corrida da semana passada, hein. Ó, vamos lá. Mostrei até, era quase meia-noite, né, quando eu mostrei para vocês, acho que foi essa daqui a última viagem, né. Ó, sem dinâmica, ó. Aqui também nada de dinâmica, 2,50 apenas, ó. Higienópolis, Santa Cecília, Santa Cecília Barra Funda, ó, viagem de 4 minutos, viagem de 3 minutos, ó, mais o Turbo, 12,70. Na região do centro ali também, ó, Santa Cecília, um cancelamento, ó, 8 minutos e 19 reais, também na região da Santa Cecília Consolação. Região de Pinheiros, ó, 11 minutos e 27 reais, ó, nada de grandes dinâmica, ó. 31 reais em 13 minutos, do centro para a Vila Mariana, aí da Vila Mariana voltei para o centro Bela Vista, 9 minutos de viagem. Depois, Consolação, Bela Vista, não, Bela Vista, não, não foi, cancelamento. Jardins, ó, Consolação, Jardins, Barra Funda, não fui muito para Pinheiros essa madrugada, até porque a dinâmica não rolou muito, não, ó. A dinâmica maior mesmo, ó, foi aqui, ó, depois das 3, né, é, ó, começou a aumentar, ó, 3,5, depois das 3 começou a melhorar, ó, 5 reais, 6,50 de dinâmico, aí já aumentou mais aqui, ó, 13 de dinâmica já era quase 4 horas, aí depois das 4, 9 de dinâmica na região da Barra Funda, na Barra Funda fiz essa última corrida para o Braz, é, 18h25, essa foi a melhor dinâmica do dia. Agora vamos para casa, 51 minutos, 56 km, essa é a última viagem do dia, que é a viagem para casa, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 6h50 da manhã, chegamos em Mogi, já fiz as contas, vamos para o nosso fechamento de ganhos e o custo, então vamos lá colocando o aplicativo da Uber aqui na tela, temos aí, antes das 4 da manhã, 30 viagens, um ganho de 613,03, em 12 horas e 27 minutos online, porém, temos 3 viagens de ontem, R$ 73,78 também, e 1 hora e 17 minutos, são números do dia anterior, depois das 4, mais 2 viagens, no valor de R$ 74,10, em 1 hora e 22 minutos online. Então, a quantidade de viagens, 30 menos 3, mais 2, vai dar 29 viagens, e os ganhos, 613,03 menos R$ 73,78, mais R$ 74,10, temos aí um ganho bruto total de R$ 613,35, dividido pelas horas online, vai dar a minha performance, 12 horas e 27 minutos menos 1 hora e 17, mais 1 hora e 22, vai dar 12 horas e 32 minutos online, que vai dar uma média de R$ 48,95 de ganhos por hora, e o ticket médio por corrida, 613,35 dividido por 29 viagens, vai dar uma média de R$ 21,15 de ganhos por corrida. Agora, vamos para o custo e pegar aqui os KMs, para a gente ver quanto que consumimos. 6,50 e o KM de hoje, 270, com autonomia média de 10,2 KM por litro de gasolina. Então, vamos calcular o consumo para a gente tirar o custo do dia. Pegamos aí o KM de hoje, 270, dividimos pela autonomia média, que foi 10,2, que vai dar então um consumo de 26 litros, 470, multiplicando esse resultado por R$ 4,67, que é o valor que eu estou pagando na gasolina aditivada, temos aí um custo com combustível de R$ 123,61. Mais pedágio de ida e volta, R$ 3,30 mais R$ 4,70, soma-se R$ 8,00 no total de pedágio, então o custo vai fechar com R$ 131,61 no total de hoje. Subtraindo esse custo do ganho, R$ 613,35 menos R$ 131,61, vai dar um ganho líquido total de R$ 481,74. O custo por KM, nós pegamos aí o valor da gasolina, que foi R$ 123,61, e dividimos pelo KM rodado, R$ 270, temos então uma média de R$ 0,45 por KM. Então, esses foram os números de hoje de ganho e de custo, lembrando que, como eu digo sempre, o fechamento que eu faço aqui é um fechamento diário, por isso eu coloco só o custo do dia. Os outros custos vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, então finalizamos mais uma jornada de trabalho, uma jornada vencida com sucesso. Foi o meu segundo dia de missão, vou mostrar até para vocês aqui, estamos bem adiantados na missão das 70 viagens, e aí eu já estou pensando em focar até nas 80 viagens. Vou abrir aqui o aplicativo e vou mostrar para vocês. Estamos bem tranquilos nas viagens, porque já estamos com 58 viagens no total, ou seja, faltam apenas 12 viagens para eu poder bater a missão de 70 viagens e ganhar R$ 260,00. Vou parar até aqui no acostamento para mostrar para vocês. 58 dá R$ 70,00 para ganhar R$ 260,00 e depois mais embaixo ali tem mais 10 viagens para completar R$ 80,00 para ganhar mais R$ 70,00, é isso? E aí vai totalizar R$ 330,00. Vamos buscar essas 22 viagens, porque não está difícil não. Se tocar dá para bater tranquilo, 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 para trazer aí também um grande resultado. Uma coisa que eu queria complementar aqui nesse vídeo, que eu falei sobre a minha estratégia de dezembro, de trabalhar 6 dias por semana e aproveitar os horários de pico, das altas demandas, do dinâmico, porque dezembro é isso, trabalhar mais, aproveitar mais o dinâmico, porque com o dinâmico você multiplica o valor para ganhar bem mais. Sem o dinâmico não dá para fazer altos ganhos, como quando tem o dinâmico. Então sempre tem que focar no dinâmico e aí você vai conseguir um grande resultado. Se não, você vai conseguir os mesmos resultados que você vinha conseguindo no ano todo. Então foi isso que eu falei sobre a minha estratégia. Porém, um outro detalhe também para complementar é que eu estou trabalhando menos horas por dia. Dificilmente eu estou passando de 13 horas, até às vezes passa, né? Mas geralmente é de 12 a 13 horas que eu estou trabalhando, por quê? Porque senão eu não aguento trabalhar 6 dias por semana. Hoje, inclusive, eu parei umas 3 vezes aí para tirar um mini cochilo, né? Uma relaxada, vamos dizer assim. E uma dessas 3 eu até comprei um cafezinho, porque a garrafa de café até acabou. A gente vai chegando no final de semana, a gente vai ficando mais cansado, né? Então eu fui, comprei café, dei uma relaxada, esperei as corridas ali e aí eu fui fazendo. Sempre trabalhando com responsabilidade, cuidando do sono, porque quem trabalha de madrugada, a tendência de sentir sono é maior do que quem trabalha de dia. Mesmo que você esteja acostumado a trabalhar de madrugada, porque é parte da noite, é tudo escuro. Então a tendência de você sentir sono é bem maior. Então sempre tem que estar cuidando. Para a gente fazer muitas horas de trabalho, precisa cuidar do corpo físico, né? Precisa cuidar da mente, precisa cuidar também do seu lado espiritual. É um conjunto de fatores que fortalece e faz com que você consiga ter o melhor desempenho aí. Beleza? Então conseguimos aí uma boa média de ganhos. O dinâmico não apareceu tão rápido como na jornada anterior, mas no final, depois das 3h, 3h30, o dinâmico apareceu, depois das 4h também. Então foi pouco tempo de dinâmica, mas ainda assim ajudou aí a fazermos um bom ganho nessa jornada de hoje. Beleza? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que chegou até o final do vídeo. Já aproveita e deixa aquele like, porque me ajuda muito no trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com o seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então é isso gente, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas e um ótimo ganho no final do seu dia. Chegando em casa sempre com saúde, com segurança, com alegria e claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes dias e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.